Fala aí rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no Pala Nas Ruas e antes de mais nada, se inscreva aqui se não for inscrito, deixe seu comentário, é muito importante. E aí, tá participando da Caravan 78? Você viu o vídeo aí, né? Estamos arrumando a suspensão dela, pivô, batente, bandeja, bucha, pra ficar zero, pra você andar na maciota, beleza? Link do primeiro comentário fixado, lembrando, é tudo automático lá, você entra lá, R$1,00 e nós já estamos querendo marcar data, hein? Entrou um mosquito aqui, comi um mosquito. Estamos querendo abrir lá do Opalão, seis cilindros, querendo abrir da caminhonete D10, mas vocês têm que participar. Vamos entregar essa aí, pra abrir os próximos, beleza? Vamos que vamos. Segunda-feira, aqui no Espaço Opala Nas Ruas, e continuamos aqui o nosso banho de tinta. Os caras comentaram, William, isso aí não é banho de tinta, cara, isso aí é uma reforma, isso aí é uma restauração. Não, cara. Eu tô fazendo serviço pro cliente. Eu vi um podre, eu vou deixar? Vou passar a máxima do podre? Não. Eu vou arrumar. Depois eu falo, ó, ficou tanto a mais, mas aí você paga o dia que você quiser, porque não tava combinado. Mas eu vou fazer, não vou deixar passar, beleza? Ó, ó, nós estamos preparando aqui a peça, tá? Ó, cortei já aqui, agora vamos limpar a peça certinho. Vamos colocar no local e meter solda, beleza? Depois desbaste. É isso aí, rapaziada, ó. Este é o banho de tinta que a gente dá aqui no Espaço Opala Nas Ruas, com direito até troca de chapa. Lembrando, hein, se é chapa 18, rapaz, horrível de dobrar, grossa pra boa. O ideal é uma chapa 20, pra cima, entendeu? Mas o negócio tem que ficar firme, né? Tem que ficar bruto. Então estamos usando chapa 20. Acelera. 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 Segunda-feira é assim, piscou, acabou o dia Ó, bonitinho, belezinho, tá? Amanhã é só desbaste e já preparar já Já vou desbastar, já vou preparar, já vou começar a passar massa em tudo já Que tá preparado E já vou cair pra frente aqui, pra fechar a frente também Beleza? Fechar a frente, soldar a frente, né Bruta? Então vamos pra cima, né? É isso aí Vamos que vamos, que até sábado eu quero pintar esse cara aqui Pra começar a pegar nesse aqui logo E vamos pra cima Tem um amigo meu querendo vender uma D10 pra mim Então, temos que fazer dinheiro, rapaziada Pra tudo isso aqui funcionar, patrão Você tem que fazer dinheiro, né Bruta? Não tenha medo da massa A massa é sua amiga A massa só quer ser sua amiga Mais nada Vamos lá Começando a aplicar massa Eu vou explicar pra você qual que é o procedimento de massa que eu aplico, tá? Ó, a tarde eu vou fazer aqui, tá? A solda da frente Porque de manhã pega sol aqui Então a tarde vamos focar só a frente Então, já terminei o desbate da parte traseira E vem a massa Beleza? Mais pra frente Quando eu acabar com esses carros aqui Que é uma coisa que não acaba nunca Que sai um, entra três Sai um, entra três Eu vou comprar um carro velho E vou fazer Um Curso Tá? Um curso Gratuito Do início ao fim Pra você que quer fazer na sua casa Pra você que trabalha numa funilaria Porque muitas vezes Você vê o cara trabalhando na funilaria Que nem esses dias Um cara que veio aqui E fala Ah, mas eu sou só pintor O cara é profissional Na pintura Ele não faz nada disso aqui Carro completo Eles correm duro Carro completo Funilaria Corre duro Os caras querem fazer só pecinha Entendeu? E tá certo Porque ganha mais dinheiro Trabalha menos E é mais rápido Isso aqui é só pra louco Só pra doido Só pra bruto O cara que pega carro completo É só bruto Eu só pego carro completo Ó Carro completo Carro completo Carro completo Carro completo Aqui Retoque nunca apareceu É só carro completo Beleza? A massa são três etapas Tá? Vamos lá William Mas você vai encher de massa Não tem como encher de massa Numa chapa reta Põe uma coisa na sua cabeça Não tem como encher de massa Numa chapa reta Tá? Um exemplo aqui Eu posso pôr um bolo de massa aqui Eu vou ter que lixar Igual um condenado Pra alinhar Porque não tem buraco Não tem como encher de massa Em chapa reta Você entendeu? Aqui A primeira massa Ela é feia Não se engane A primeira massa Ela é feia Aqui é uma chapa reta Nem se eu quiser Eu encher de massa São três etapas Da massa Tá? Primeiro Cobrimento total A massa tem que estar Aplicada em toda a superfície Que foi exposta Direto Não passa o ash primer Se você passar o ash primer Na lata E depois mandar a massa A massa descola A massa tem que ser Direto na lata Depois do lixamento Vem o ash primer O ash primer É antes do primer Beleza? Então tá aqui Primeira aplicação de massa Tudo aqui ó Primeira aplicação de massa Primeira aplicação de massa E primeira aplicação de massa Aqui eu não cheguei ainda Tô chegando Vou virar aqui E vou pra lá O que que acontece? A primeira massa Você vai aplicar Você vai nivelando já a peça Você aplica e nivela Nivela tudo Vai aparecer imperfeições A segunda massa É só onde tem imperfeição Lugar que tá riscado Lugar que tá mais fundo Aí você passa a segunda massa Nos pontos específicos A terceira massa Você tem que passar em tudo De novo William Por que que tem que passar Massa em tudo de novo? Porque se você for lixar Onde tá feio Consequentemente Você vai lixar do lado Onde tá bom Aí você vai estragar do lado Aí seu serviço Vai ficar eterno Arruma um lado Estraga outro Você entendeu? Passou massa Nivelou Viu os pontos Que tá ruim ainda Passa massa Nos pontos específicos Passa massa Em tudo de novo Mas é um filmezinho Fininho, tá? E lixa Três massas Beleza? Então é isso aí Ó Tudo feito Tudo bonitinho Tá? Falei pro dono Do carro Quer que tira tudo aqui Quer que deixa na lata Eu já falo É tanto Não William Arruma só onde que tá ruim Onde que não apareceu Não mexe Aqui a gente faz De acordo com o que a gente manda Beleza? Então vamos lá Vamos continuar aplicando A massa ali A massa é sua amiga William Qual massa que você tá aplicando Massa Massa Olha aqui Super adesivo 2001 Essa é massa Acrílica Que fala Composição química Qualquer dúvida Você lê As instruções Do fabricante Beleza? Tem essa massa plástica E as massas poliéster Por enquanto Massa plástica Pra carro antigo É mais massa plástica Massa poliéster É só quando é igual aquele ali Quando é pouca coisa Tem que arrumar alguma coisinha Porque a massa poliéster É muito fininha Essa massa aqui Ela é mais bruta Entendeu? Ela é massa de enchimento Ela cobre os riscos Bem melhor Vamos embora lá Bom, primeiro tempo Aqui no espaço Para nas ruas E ficamos assim Rapaziada Ó Aplicação de massa Nessa lateral Toda aqui Tá? Ali Aqui 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 Aí sempre fica uma beirinha Ó Você arranca com a mão Aqui ó Viu? Não esquenta não Esse negócio de passar massa Ah, passou bastante massa Vai ter que lixar Lembrando sempre Não tem como encher de massa Numa chapa reta Tá? Só num buraco Que tem como encher de massa Vê aí? Então é o seguinte Vamos descer Vamos descer o bichão Né, cara? Porque agora A gente tem elevador Vamos descer ele Que a tarde Deixa secar bem Aí finalzinho da tarde Eu lixo ele Aqui ó Aí a tarde Eu vou Eu vou fechar Esse aqui ó Tá? Eu vou passar Desoxidante por dentro Aí eu fecho ele E já vou dar um jeito De fixar essa mini frente Aí também Tá? Pra começar a preparar também Vamos ver se até finalzinho da tarde A gente deixa ele na massa já Deixa eu deixar minha máscara Aqui carregando Porque hoje é terça Se eu continuar nesse ritmo Até sábado Ele já tá no primer Aí é só lixar o primer Aí passar o fundo E a tinta Vamos que vamos Na dianteira Aqui não precisou Aí deixa pra limpar Essa sujeira aqui Na hora que Antes de passar o primer Tá? Eu lavo ele certinho Bonitinho E mando o primer Ó Pra quem não lembra Esse aqui tava Quatro dedos pra dentro Tava amassado até aqui Ó como que eu voltei Beleza? Tá isso aí Banho de tinta Lembrando hein Isso aqui Foi combinado Um banho de tinta Aí vai aparecendo as coisas Eu faço tá rapaziada Não tem problema Eu faço Tudo bonitinho Depois o cliente Tem que pagar né Mas muitas vezes O cara fala Pô ele não foi combinado Eu falo não Eu falo assim Por mim né Pode levar Leva o carro No dia que você conseguir pagar Você paga Porque já faz o serviço De uma vez só né É isso aí Rapaz Já viu aqui Na descrição Caravan 1978 bruta Por um real Beleza? Primeiro comentário fixado Olha o nível Do estoque Que temos aqui Ó Olha aí meu parceiro Bonanza Zera O palão Seis cilindros Zera D10 Zona Turbo diesel Zera E aí Tá bom Nosso estoque Ou não tá Lembrando a você Rapaziada Apenas um real Tá O link Tá aqui na descrição Enviamos pra qualquer lugar Do Brasil E em fevereiro Agora vou marcar a data Da caravan Beleza? Aí a gente vai escolher Na descrição Vai ter o No comentário Também Vai ter o link Do grupo Do whatsapp Tá? Pra você receber Atualizações diárias Já pensou? Você ajuda a gente Na correria aqui De mexer nos carros E você concorre a carrões Entendeu? Levar pra sua casa Só clássico Tranquilo? Entra aí Porque fazer o que a gente faz aqui Trazer esse conteúdo Pra vocês Gratuitamente É correria Meu amigo É correria Beleza? Participe aí Tão precisando da ajuda de você Só um real E aí? Já participou? Corre lá Link aqui no comentário Fixado Beleza? Bora subir pro almoço E daqui a pouco tem mais Olha essa raridade aqui Sério Só raridade É agora que filho de chora Mas não vê rapaziada Essa peça aqui É a da frente do Opala Tá? Como ele amassou Pra trás Teve que tirar ela Ela tava amassada até aqui Aí desamassamos ela Tudinho Tá? E ela não é reta Ela faz isso aqui Porque a frente do Opala Ela é essa aqui Né Bruta? A frente do Opala Ela faz isso aqui Então Temos que fazer Essa mini volta aqui Com o taço A chapa E o martelo Viu aí? Ele tem uma leve caidinha Então Vamos fazer tudo Daqui lá É ó Muito bom Tipo Ficou 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 E aí, boa tarde, boa tarde, não sei, já almoçou, uma fera, e aí? E aí E aí Vamos bater um pause aqui, né, cara? Porque o clima do espaço apala nas ruas, você não tá entendendo, rapaz. É muito rock'n'roll e apala, você tá doido? Vamos lá. Bigode dianteiro, já no lugar devidamente posicionado, devidamente alinhado, devidamente soldado. Aqui é o seguinte, aqui eu vou fazer o cordão de solda, tá? Vamos fechar aqui, fazer o cordão de solda completo. Aí eu venho com a spot, venho com a spot repuxadeira, ó. Puxando ele, batendo. Eu tenho que comprar uma lima. Uma lima e o dono do Opala SS entrou em contato, meu martelo tá dentro do carro dele. Ele vai mandar entregar aqui. Eu tenho que comprar uma lima pra mim. Eu tenho uma lima aí, mas não é lima de funilheiro, tem que ser aquela lima, entendeu? Ó, aqui vai ter que dar uma espoteada, aqui também, mas é pouca coisa aqui, mas o mais importante é estar no lugar. Frente, voltamos ela, bonitinho. É isso aí. Agora é só pegar o elevador, né, cara? Porque ainda a gente é meio bruto, né? Pegar o elevador, colocar na altura correta e solda. Vai ser 5 horas. Eu vou ver o que consigo soldar ainda. Aí, o bicho pega. Acelera, rapaziada, tá saindo diplomatão, hein? Olha a coisa bonita. É isso aí. Vamos pra cima. Esse aqui é o banho de tinta, tá? Esse aqui é o banho de tinta. E aí, o bicho pega. E aí, o bicho pega. Pronto, bigode todo soldado, beleza? Esse é o tipo de solda que eu quero aqui no espaço Paranazô, tá? Ó, soldei já, tudo bonitinho. E eu já vou desbastar ele, cara, é 5h20 ainda. Vamos meter a serra nele, beleza? Vamos baixar o elevador aqui e vamos pra cima. Rapaz, terça-feira, hoje o bicho pegou. Hoje rendeu serviço. Rapaz, se eu tivesse mais três caras aqui que trabalham igual eu, assim, e eu tava andando em Mustang já. Falando em Mustang, eu vou fazer o vídeo ainda, o que eu abri mão pra fazer essa oficina, tá? Os carros que eu poderia ter comprado. Eu poderia, se eu quisesse, estar andando em Mustang, mas eu preferiria a oficina, né? Vambora. Tá lá, rapaziada. Rapaz, eu lixei demais aqui, até afundou, que até furou. Eu tenho que encher de solda aqui pra arrumar amanhã. Mas tá aí, beleza? Disco de desbaste já, ó. Aqui não tinha o vinco, eu tive que soldar um pouquinho mais pra cima pra fazer o vinco. Aqui já tinha o vinco. Tá aí, rapaziada. Amanhã é o quê? Passar uma flap nela, beleza? Puxar com... Com a Spot. Vim com o martelinho. Pá, 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 pá. Porque a peça é muito longa, né? Então, não... Não tem como alinhar ela fora. Tem que alinhar ela no lugar. Beleza? Mas tá aí. Tá pronto. A frente do Opala. Amanhã eu passo massa aqui na frente. E eu já... Aí a missão de amanhã é colocar isso aqui. Aí amanhã eu já passo massa nisso aqui. Já arrumo isso aqui. Na quarta-feira... Na quarta, hoje é terça. Hoje é terça, na quarta, na quinta-feira eu já tô começando a aplicar primer nele, tá? Vou lixar ele de novo todinho, envelopar as portas ali. Porque ele é só uma pintura de porta fechada, né? Só um banho de tinta que eu tô fazendo nesse carro. E vamos pra cima. Beleza? Pintar é o mais fácil de todos. Pintar um dia a gente pinta. O negócio é deixar pronto pra pintura, entendeu? Aí pintando ele, já tira ele daqui, põe ele pra cá, pega esse laranja, põe ele pra cá. A caminhonete, eu tenho que comprar os parafusos dela pra montar. Pra fazer igual esse aqui. Passar primer em tudo e começar a preparação. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por você acompanhar o Opala nas ruas, tá? Aqui na descrição, rapaziada, tem o grupo, beleza? Que tem as atualizações. Pode ficar tranquilo. O grupo, você silencia ele, não vai te atrapalhar, tá? Só o administrador que fala e ele só manda as atualizações. Vendeu tanto, manda link, manda foto, vídeo exclusivo. Hoje a gente tem a Caravan 78, D10, diesel, Bonanza, Opala 6 cilindros. William, vai fazer o que esses carros? São todos pra venda. Pra fazer ação, depende de você. Compre o número da Caravan, que a Caravan sai rápido, eu já coloco o Opalão 6 cilindros. E o Opala saiu, põe a Bonanza, a Bonanza saiu, põe a D10 e assim vai. Só carro pronto, só carro zero, tudo nesse naipe assim, ó. Depois de pronto, é claro, né? Beleza? Então, dá uma força aí, rapaziada. Muitas, muitas pessoas aí fazem ações somente por fazer. Não oferece nenhum conteúdo, só faz ação atrás de ação. O nosso entrega conteúdo pra você, você aprende bem ou mal. Você veio aqui, os caras falam, William, você é muito chato, mas tá aqui sempre. E vamos pra cima, cara, vamos pra cima. O que é importante é que a gente tá resgatando os clássicos, beleza? Posso contar com você? Link aqui no primeiro, comentário fixado, tudo automático, tá? William, não quero entrar no grupo, não tem problema. Entra no link aqui ou no site, opalanazuas.com.br, beleza? Dá uma força aí, que estamos precisando. Vamos vender a Dodge pra arrumar dinheiro. Vamos construir ali e vamos pra cima. Acelera, rapaziada. Vamos conseguir, vamos vencer. A batalha é dura, mas nós somos brutos. Beleza? É isso aí. Ó, você é louco, guri, ó. Vixi, tá saindo, hein? E não, vamos para hoje. Vamos、 vamos. Vamos lá.